A minha viva é do mestre Meu coração é do meu mestre E o meu caminho é do mestre Minha esperança é do meu mestre Vamos sentar? A minha viva é do mestre E o seu coração O meu caminho é do mestre Meu mestre Minha esperança é do meu mestre Adeus eu entreguei Entrei do mar afora Pra longe da bebê Não vejo mais o mar Só eu e Deus Agora A minha viva é do mestre Seu coração é do meu mestre Hoje é dia de voltar com o mestre Hoje é dia de voltar com o mestre Hoje é dia de voltar com o mestre Não vejo mais o mestre O mestre Eu adoro E as roupas que a gente vem Tentando te agastar Pra onde te apresentar Mas eu vou afastar a minha vida A minha vida É do peste, é do peste, é do peste O meu caminho é do peste Minha esperança Aí tem o que tava aí fora E eu já disse aqui Que tá falando assim A esperança, ela é a última que move Sem calor Porque a esperança da igreja do Senhor Ela já morreu Mas o teu ser um dia Ressuscitou E hoje está no nosso meio Te dizendo A tua vida é minha A tua vida é minha No momento tem que a tempestade que é Se apontar Ele vem com toda autoridade Enquanto acalmar Este é o mundo Desde o poder de fazer Israel Da minha cor E as águas do mar vermelho Esse caminho do brilho Esse caminho do brilho do mar Para o povo de Israel passado E o outro lado O povo de Israel O que é? O verão O que é? 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 Ele parece que é sua vida Que há também um faraó Se você faz bem com as Toda vez o barco é bem que eu tiver Que dá uma alma nesse homem Que essas horas mais difíceis Que ele vai te ver Chama-se a fortinha Se você passa a mexer o fogo Não vai se limpar Não vamos te acordar Basta como o Israel Que o mar atravessou Por iludir vitória No outro lado cantou Quando esse pé tem calma O dia não tem a transmissão Chama papai e pai Chama que ele acalma essa tempestade Chama que ele te levava nessa noite Chama ele Ele é o dono do homem da prata Ele é o médico dos médicos Ele é o leão da tribo de Judá Não vai se parar Não é o leão da马 Boa e debrienthe nós Não vai se aproximar Vem todas essas com a beleza Não vai se deixar Não vai se rezar O dia não temرا E o maracadre é só Pelo outro manuelo de vitória A raiz está aqui Pra que servir Jesus eu tenho aqui Não saia de acedilado sem voltar pra Cristo Não saia de acedilado sem acercar a Cristo Sem poder Porque a fé que sou o último Vem pra lá E o maracadre vai ser o nosso bem Todo final de tu estado Neste lugar Porque é divino Porque é divino Porque é divino Todo final de tu estado E o maracadre vai ser o nosso bem Que é divino 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 Legenda Adriana Zanotto